é boa tarde eu vou fazer o terceiro vídeo aqui sobre os amplificadores valvulados pré-valvulados e amplificadores do aliexpress é tem um aqui que eu recomendo que vocês comprem assim veementemente excelente este aqui ó o ys-s100l digita isso lá que o aliexpress vai te direcionar pra ele e esse aqui ó ele é o módulo de módulo amplificador de áudio tem um vídeo do cara montando ele aqui vou passar o vídeo aqui ver já que tá o vídeo aqui para nós ver juntos vermos juntos voltar aqui e aí não e aí deu para ver né simples a montagem é fácil de instalação o cara cometeu uns erros ali eu vou chegar lá eu vou abrir o meu aqui nós vamos por passos a mais ou o vendedor ou fabricante cometeu um erro no vídeo sem tem segredos que eles vão te contar para você preservar o seu produto ou o que fazer para melhorar o seu produto então vamos lá vamos por parte o meu já tá montado tá aqui ó e essas são as características dele ele funciona de 12 voltos a 24 volts 5 10 certo ele é bluetooth ele tem auxiliar usb é 2.1 é 100 por 100 é 50 por 50 watts ele tem os speakers de 4 e 8 horas são os agudos de subwoofer dele ele é o modelo ys traço s sem l 5.0 bluetooth e isso aqui é fora do comum cara ó ele tem entrada para fone de ouvido ele tem saída para fone de ouvido aqui ó 24 volts 12 volts contínuo ele tem entrada para fone de ouvido entrada para cartão de memória você colocar open drive e saída para fone de ouvido e aqui as saídas dos falantes aqui são as saídas se você for lá no centro nessas lojas tem por aí essas lojas tem é magazine luiza carrefour essas lojas geral que que vem de aparelhos de som ou no site da sony da 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 filco se você for comprar um aparelho de som você vai pagar dois três mil reais e o som você vai pagar dois mil reais aí ó eu não tenho as funções que isso aqui tenha dificilmente você vai achar que tem entrada e saída de fone de ouvido auxiliar estéreo bluetooth entrada de cartão de memória um som bem grande mais caro normalmente vai padronizado com as entradas de de áudio atrás mas eles não costumam vir com essas entradas de pendrive cartão de memória não é por causa que isso costuma dar muito defeito às vezes você coloca um pendrive ali em curto e ele queima a placa inteira mas a maioria vem mas os grandes robustos mais caros é ainda não são feitos não sei que eles mudaram os modelos agora e eu não tô a par mas independente se você comprar um som de dois mil reais e um bom som que tem diversas marcas aí ó ele não vai te entregar o que é esse o que isso aqui te entrega isso que custou 68 reais com frete grátis tá eu vou falar disso aqui ele funciona como como que eu deixei no site que é melhor que a gente acompanha junto deixa eu ir no site que do do fabricante as características dele são a seguinte a alimentação dele 5 a 26 volts só que ele é 12 ele ele funciona realmente de 5 a 26 eu coloquei uma fonte nele de de coloquei uma fonte nele de cinco volts e meio três amperes ele funcionou perfeito só que quando você aumenta o áudio com você aumenta para ele dar mais potência e consome amperagem ele suga amperagem como esponja aí o som começa a ficar chiado ou ele desliga o som começa a ficar pipocado chá porque ele pede mais amperagem e pede mais mais voltagem então o recomendado para ele funcionar perfeito é você ter uma fonte de pelo menos é de 12 a 24 volts com 4 amperes eu já funciona muito bem eu vou mostrar aqui uma fonte que eu recomendo que eu testei e montei que você vai tirar o máximo dele eu vou deixar os links da fonte e e e dele no final do vídeo aqui no rodapé mas se você tem uma fonte de 12 a 24 volts com 6 amperes 4 você vai conseguir tirar o melhor dele mas para você tirar o máximo dele ele é uma fonte de 24 volts automática ela é de 4 a 6 amperes automática tem no aliexpress eu vou deixar aqui embaixo também essa fonte no link eu vou deixar o primeiro link do amplificador embaixo da fonte para vocês comprarem eu vou mostrar a fonte aqui vamos voltar a primeira é realmente funciona de 526 é sim 10 amperes ele aceita 6 7 8 9 10 mas como eu disse ele funciona perfeitamente com 6 de 4 a 6 amperes ele tem bluetooth ele tem entrada auxiliar ele tem saída e auxiliar para fone de ouvido ele aceita pendrive ele tem ele tem a entrada conexão usb a freqüência dele é de 20 a 300 kilohertz os falantes pode colocar de 4 a 8 homens ele você pode escolher ele é você pode comprar ele montado e vende montado e vende desmontado para você ter o prazer de montar em sua casa as ligações aqui como diz são estas aqui ó ele tem a saída para o fone de ouvido ele tem a entrada para cartão de memória pendrive ele tem entrada auxiliar essa entrada aqui você pode ligar o violão a guitarra é o violino você pode ligar é qualquer aparelho que você quiser aqui que ele vai amplificar com uma qualidade extrema e vai lançar a saída de áudio aqui nos agudos e no subwoofer o canal de volume master na que aumenta diminui o volume se você pressionar esse botão aqui é nesse sentido do mouse aqui você alterna entre o a saídas ele achou no sistema digital dele ele tem um botãozinho aqui que você aperta ou vou mostrar aqui no meu esse botão aqui que é o volume mas ele aperta mesmo que eu não posso o botão lá presta atenção esse ano ó ó ó tá vendo ele descendo ó ó ó ó ó ó ele desce ó ó ó tem um botão aqui dentro um post suite se eu não me engano seu nome o post suite se você pressionou aqui quando você pressiona aqui ó ele vai alternando essas funções aqui você pressiona uma vez ele liga o bluetooth você pressiona outra vez eu vou auxiliar você pressiona outra vez ele vai para o fone de ouvido ele não tem botão liga e desliga esse aqui não tem tem uns modelos que ele tem um botão liga e desliga aqui ao mesmo tempo que você aumenta o volume diminuir aqui chega num canto que ele liga então tem esse não tem esse ele liga direto aqui ó aqui ó esse aqui essa é direta que você ligou aqui ele acende esse led aqui tem um led aqui ó e não tem botão liga e desliga e esse aqui não é botão liga e desliga dele é o que alterna as funções aqui ó quando vocês compraram vocês vão observar esses detalhes como se você quiser que liga e desliga você faz um botão à parte aí faz um botão bonito vintage aquele botão de alavanca é essa que eu mostrei no no igual a esse aqui ó que eu tô fazendo um amplificador valvulado ó aí vocês colocam botão à parte assim ó ó esse botão aqui é 280 no aliexpress ó inclusive eu vou montar outra caixa amplificadora dessa valvulada com ele mais pra frente é essa que eu mostrei agora eu tô terminando ela então vamos voltar lá no site aqui você tem o controle de freqüência né do do subwoofer pra você deixar mais grave mais agudo é lembrando quanto menor a freqüência mais grave o som é quanto maior a freqüência mais agudo certo então você vai controlar aqui ó a freqüência do do subwoofer o volume do subwoofer aqui você tem o treco que é o agudo e aqui você tem o extra bus que é um grave adicional e aqui o volume master ele é realmente simples de montar como a gente viu no vídeo agora vou chegar no erro que eu disse que o cara cometeu no vídeo a mas o fabricante nem fazer isso e fabricante vai fazer isso com você ele não vai te ensinar a você a aumentar a que vai prolongar a vida útil do seu aparelho só ele vai te vender você não vê um fabricante de 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 lâmpada vender uma lâmpada que dura um ano apesar que tem lâmpadas que dura um ano pode deixar ligado um ano que ela dura um ano mas você vai ficar um ano sem vender as outras então eles que eles colocam vida útil nas peças vou mostrar um erro aqui ó deixa eu ver se tem ele desmontado aqui eu não acho que não vai ter desmontado aqui deixa eu voltar aqui no vídeo aqui que eu vou mostrar o erro que que vocês vão fazer o que eu vou ensinar para vocês a fazer e faça o que eu ensinar aqui ó deixa eu tirar a mão da frente tá vendo esse circuito integrado aqui ó esses dois aqui ó dentro desse saquinho aqui ó vai vir esse termo pede esse termo pede que é uma porcaria a condução térmica dele é muito ruim um termo pede que tem condução boa um termo pede que tem condução térmica boa é aquele que você compra colocar na placa de vídeo é um quadradinho desse tamanho que custa até 68 reais mas ele conduz a e faz a transmissão térmica dele é magnífica tá só que você não vai comprar isso para colocar ali só se você quiser tá lá no mercado livre se digitar a tema pede aí você coloca lá é refinar por qualidade cinco estrelas o mais caro melhor você vai ver as opções só que tem uma forma de você fazer melhor ainda vamos voltar o vídeo você vai comprar a pasta térmica de computador pode ser a pasta térmica branca pode sim a pasta térmica branca ainda é melhor do que esse termo pede você vai desuntar esse circuito integrado aqui com pasta térmica branca ou uma pasta térmica da da praia noite que é uma pasta térmica alemã ou uma pasta térmica da da tem da ice não sei o que tem da da deixa eu deixa eu voltar aqui tem uma pasta térmica aqui deixa eu digitar aqui pasta térmica eu já mostro algumas já recomendo algumas é essa aqui ela 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 essa aqui é uma boa pasta essa que ela conduz é 10.5 watts por milikelvin muito boa tem a emplastec que vai servir essa emplastec que não é boa para computador não mas pra esse esse empreitado aqui ela serve tem a husk small dog e tem a tem uma aqui que era até baratinha deixa eu ver aqui ó tem essa aqui que é a demix ela é 28 reais só ela é uma cor acinzentada pode comprar ela também que ela vai ela vai servir para vocês vamos voltar lá no vídeo você vai desuntar que você vai passar pasta térmica aqui e aqui porque você vai passar porque esses circuitos aqui são os de áudio e meu amigo eles esquentam e não é pouco não eles esquentam eles passam de 50 graus eles passam de 50 graus e eles esquentam muito principalmente quando você está usando a fonte de 24 volts com uma amperagem boa e você quer ouvir no máximo som esquenta compra a pasta térmica e faz o que eu vou mostrar aqui pra vocês não tem que comprar outro amplificador desse porque é ali que vai dar defeito e vai durar na sua mão e seis meses três meses ou até antes se você passar a pasta térmica e fizer do jeito que eu vou mostrar aqui você vai ter isso aqui por anos e anos você vai fazer contato direto com o metal o que é que você vai fazer vamos voltar de novo tá vendo esse 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 essa placa de metal tem que veio nela deixa ele colocar ali que eu vou mostrar aqui ó onde está a ponta do mouse aqui onde está a ponta do mouse vocês vão fazer um buraco buraco de três milímetros de 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 abertura vocês isso aqui é é uma uma chapa de alumínio eu consegui furar isso aqui na mão com a broca da 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 parafusadeira da 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 parafusadeira na mão nem precisa usar ela vocês podem usar então você vai fazer um buraco aqui com a broca de três milímetros feito o buraco aqui feito o buraco aqui deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa aqui ó deixa eu voltar aqui aqui ó aqui o vídeo está escuro não está dando para ver presta atenção aqui tem um buraco aqui ó tem um buraco aqui ó não tá dando para ver aqui porque está muito escuro mas existe um buraco aqui ó certo o que é que vocês vão fazer já já mataram a charada já né vou pegar aqui o parafuso vocês vão comprar isso aqui ó ó acho que é muito pequeno para ela focar ó deu para ver né ó tá vendo que tem arroela já entenderam né vocês vão comprar qual a qual deve comprar esse aqui ó vocês vão comprar esse aqui ó 1.7 milímetros isso aqui custa 25 centavos vocês vão passar a pasta térmica lá no circuito integrado igual eu ensinei vocês vão passar a pasta térmica aqui aqui vocês vão atravessar o parafuso aqui atravessar aqui no buraco aqui ó e vocês vão encostar a chapa de metal no circuito integrado nos dois com a pasta térmica e vocês vão passar e vai do outro lado quando vocês sentir que a placa de metal daquela plaquinha de alumínio encostou no circuito integrado cuidado com o torque aperta devagar para vocês não partir no meio circuito integrado quando você sentir que já tá um torque assim mais difícil até com uma dificuldade zinha de apertar parafuso tá pronto vocês vão vir com alicate de corte porque o parafuso vai ser cumprido ele vai passar muita chapa e vocês vão não tá aqui ó e vocês vão ter a chapa de metal de metal encostando no circuito integrado com a pasta térmica e com um suporte muito bom firme não precisa nem abrir mais sei lá daqui 10 anos 11 que a pasta térmica ali é pastosa é cremosa ela vai ressecar aquele circuito integrado não esquenta uma placa de vídeo para petrificar a pasta térmica então vai ficar assim ó olha lá o meu lá ó tá vendo o parafuso lá tá dando para ver eu vou ligar aquela lanterna do celular para mostrar aqui ó eu devia ter feito isso aqui antes e mostrado vocês antes ó o que ver tá vendo o parafuso lá lá o parafuso lá ó e vai lá o parafuso lá ó a lá e lá tá vendo lá a lá e lá que eu vou ligar lá viu e aí e aí e aí e aí a dissipação de calor melhor não tem a não ser que você coloca um cooler aqui você coloca um cooler aqui em cima te dá um trabalho vai entupir aqui de poeira você vai ter que ficar abrindo para limpar faz de jeito que eu ensinei a lá o dissipador de calor lá dentro ó tá vendo a lá o parafuso lá tá vendo o parafuso logo deu para ver na lanterna do celular né e aquele termo ao pede que vem no saquinho vocês vão colocar por cima aqui ó vocês vão fazer o contrário do que ele fez ó olha lá ele não colocou por baixo isso que não presta vocês vão fazer isso aqui ó ó aí vocês vão vir com aquele termo pede colocar ele aqui em cima aqui ó destaca os dois plásticos e coloca o termo pede aqui em cima aqui ó certo encosta ele aqui em cima aqui e fecha esse quadrado aqui feito isso vocês vão vir com a chapa de metal de cima e colocar por cima aí vocês vão ter dissipação de calor em baixo a chapa de alumínio encostando no circuito integrado com pasta térmica com parafuso com a pressão e o termo pede por cima pegando nessa chapa aqui e na chapa lá dentro sabe quanto que isso aqui fez usando no máximo depois que eu fiz assim 11 graus celsius a como é que você mediu eu tenho aquele termômetro de hospital você usava na pandemia os médicos né ele mede qualquer temperatura não é só orgânica não é só a pessoa não se você plantar ele para um aquele melhor né não é se você plantar ele com a chapa de metal ele marca marcou 11 graus celsius 11 então isso aqui vai durar você só vai queimar isso aqui se fizer cagada então deu entenderam né tá aí ó ah mas isso vai dar uma trabalheira não vai cara você consegue furar essa chapa aqui eu consegui furar ela em 11 minutos na mão eu encostei coloquei um lenço aqui peguei a broca da 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 parafusadeira que eu tava com preguiça de tirar tudo da estante e fui fazendo assim com a mão quando você vê que não atravessou aí você dá uma lixadinha de leve no buraco não lixa superfície vai ficar irregular não vai encostando sair você vai lixar só o buraquinho compre o parafuso lá no centro 25 centavos chegou na sua casa atravessou fechou sentiu que apertou vem com o alicate com o true case no excesso de ponta né porque ele vai passar assim vai fazer isso aqui ó e vai passar bastante caro ele é grande é comprido e aí você vai ele é de alumínio também você parte ele não estraga a rosca não vai não vai perder a rosca e tá pronto bem montado bem dissipado com sistema de arrefecimento que isso aqui é arrefecimento é sistema de resfriamento e você pode montar ele que ele vai funcionar perfeito agora vou chegar na fonte lembra que eu falei que eu ia falar da fonte qual fonte eu devo usar para ele funcionar perfeito o som não picar para não cair agudo para não perder a grave para ele funcionar perfeito essa fonte aqui ó 24 volts aqui ó sai 24 volts ela 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 funciona com quatro a seis amperes quando você usa o aparelho que tiver ligado nela que quando você puxa a corrente ela tem circuito integrado que era mais aí você vê a amperagem subindo quatro quatro e meio quatro ponto oito cinco cinco e meio seis quando ela bate no seis ela para que ela só vai ter seis só que com cinco amperes e meio isso aqui ó já funciona na maestria pura e o som fica uma qualidade muito boa aqui aqui ó vai sair 24 volts ela é 24 volts direto ela não é 12 não é regulada não aqui já vai sair de cara 24 volts com quatro amperes então é o equipamento esse amplificador que já vai funcionar perfeito à medida que você for aumentando som a potência a tensão cai porque tem a resistência do circuito a resistência do aparelho a voltagem vai cair 22 21 volts mas a amperagem vai subir quanto mais alto você colocar mais ela vai jogar amperagem no circuito essa fonte que excelente aqui você vai ligar o fio uma tomada isso aqui é um correto de pressão que você abaixa ele aqui ó tá vendo não sei se dá pra ver que ela abaixo você descascou a ponto do fio você vai enfiar aqui você aperta aqui e fio até no fundo e larga um grampo pode ligar a tomada é bivolt também 110 220 eu tenho quase certeza que ela é bivolt eu vou conferir essa informação aqui mas eu acho que ela é bivolt sim eu tenho quase certeza que ela é bivolt cara eu vou olhar no site lá mas eu tenho quase certeza que ela é bivolt é mas confira no site eu vou deixar o link dela que tem a 110 e 220 é lá no site tem a 110 e 220 é na descrição mas eu tenho quase certeza que ela diz que ela é bivolt eu vou conferir lá depois eu vou vou postar o link lá é a fonte é essa aqui esse circuito esse esse circuito aqui ó ele tem um dissipador de calor porque ele esquenta bastante eu até desmontar e passei pasta térmica eu desaparafusei aqui dobrei um pouco pra frente né porque não vai quebrar passei pasta térmica atrás voltei ele a parafusei de novo e eu fiz o mesmo com esse aqui ó ó desaparafusei tira o parafuso você com a chave se empurra pra frente ele deita pra frente assim um pouquinho ele não vai quebrar lá embaixo é o metal flexível você vai passar a pasta térmica voltar ele a parafusar pronto essa que é a fonte 24 volts de 4 a 6 amperes quanto custou essa fonte 38 reais frete grátis tem outras fontes lá mas se eu quiser comprar uma lá tem de ela tem de 12 a 60 não quiser comprar um de 20 com 4 amperes vai funcionar perfeito vai funcionar também só que se você colocar no talo ele vai desligar ou vai pedir amperagem pois aquele é muito alto apesar que na metade do 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 master volume e já atende bem o som ele é uma caixa para você ouvir assim no seu quarto na sala e não é um show de rock então é isso que vai de gosto eu comprei a a fonte que é a melhor pra ele que a 24 volts 4 a 6 amperes para já não ter dor de cabeça caso eu preciso um dia amplificar ele no máximo então eu recomendo demais que você compre esse amplificador aqui esse que é excelente vou deixar o link dele na parte do vídeo e vou deixar o link da fonte é de alimentação abaixo do vídeo é recomendado eu testei excelente e façam a montagem dele como eu ensinei não vai dar trabalho em meia hora vocês terminam o trabalho e ele está pronto para o uso a fonte vocês comprem junto com ele de uma vez que o aliexpress vai vir vai enviar em remessa combinada não vai vir a fonte o amplificador junto a mesma caixinha você tem que esperar 20 dias um 15 dias ou compra junto que eles estão mandando remessa combinada já chega rápido vocês montam faça um projeto de jeito que vocês querem o projeto que vou fazer com esse aqui vai ser outro amplificador valvulado eu vou valvular o som dessa desse amplificador aqui e vou fazer outra caixa igual a esta aqui só que com tweeters só que com falantes maiores porque ele é bem potente eu quero falantes maiores bem maior do que esse aqui esse que já é ótimo pelo menos dois ou três dias maior do que esse que também vende no aliexpress então fica recomendado aí esse amplificador excelente podem comprar e monta ele como eu falei que vai bater 11 graus celsius quando você usar ele no máximo e ele vai durar muito tempo então é isso então é isso